Mudando de assunto, voltando para onde que é esse tópico que está a fazer o programa de hoje, onde que nos dá atenção, que nos dá atenção especial ao Dia Mundial de Família, que foi celebrado nesse domingo ali, mantendo conosco o Padre Bruno Alves, que está destacado no Seminário São José ali na Praia, mas que também está a fazer um trabalho como assistente e pastoral familiar e que pode ajudar a entender um bocadinho também de o que é a simbologia da família e percebe as evoluções e mudanças que eu não pude ter naquele estilo e núcleo familiar. Padre, obrigado por sair conosco na show da manhã e não tem que fazer esse comentário de flama. Primeiro, eu vou esquecer de ter um Padre tão novo e em frente para uma conversa, mas que não acredita, mas abraça essa missão de presbítero. Não acredito, não é uma coisa que tem que ser realmente por vocação. É um desafio que todo homem quer se preparar pelo Minga de Serviba e um bocadinho para esse tipo de missão. Bom dia. Então, bom dia. Em primeiro lugar, eu te cumprimenta ali e nossos telespectadores e para falar-me de facto também com alegria que nós, enquanto igreja, também nos está ali para nos falar um pouco dessa questão de família que não nos está vivendo hoje e que também nos celebra ontem, Dia Mundial da Família, uma data estabelecida para a ONU. E para falar também, a maminha ainda tinha coragem para estar ali para me apresentar o programa se manhã te apresentar. Cara que é curicelho. Cara que é curicelho, exatamente. Agora, essa missão não está acredito, mas também está bem um bocadinho daquele assunto que não se fala. Exatamente. Família e, de certa forma, tem que ter um base, um núcleo, mas também um suporte familiar à hora que as pessoas estão a sonhar e estão a decidir se coisas de ser rumo para a sua vida. Sim, de facto, família, e nós na igreja, sobretudo, as anos, temos também a família como o Papa Francisco sugeriu a ele. Família como um lugar único que está a viver o amor, e o amor como também um caminho de Santirari. Deixa eu ver-se e te pensar um amor com o Santirari que é o caminho junto. E, sobretudo, às vezes, te pensar, te esquecer, mas também uma família escola e Santirari. E, por isso, também, nós, a nível de OCEA de Santiago, e também a nível mundial, nos está caminhando para os anos da Célebra Fórum Mundial da Família, no dia 26 de junho, e, então, exatamente lembrando uma família, exatamente a escola de Santirari. O único que as pessoas estão a aprender, em primeiro lugar, tudo ali, estão a nascer de uma família, estão a aprender em ter reis de companheiro. E, avançando no cozinha, falando de problemáticas, Tio Bés hoje não está falando de crises que se passa à família, e crise é que é outra coisa, se não crise, às vezes, não está pensando em crise, é um beco sem saída, mas crise, a palavra em si, quer dizer um momento de reflexão. E, então, talvez hoje em dia seja um momento em que a família é de chamar a reflete sobre a sua própria missão, um lugar de interação, um lugar de instrução, um lugar de educação, aliás, de educação e depois de instrução, que depois escola, que a igreja te complementa. E hoje, infelizmente, também um desses problemas que nos vivem, em parte hoje, também, as suas famílias te deixam que a escola sume na totalidade da educação dos filhos, quando é papel primário da família. Quando a escola era para ser instrutora. Instrutora, exatamente. E complementar da família, não é? E não, e o único educador. A base da instrução. Exatamente. Agora, a hora que não se via, e família, e com relação com a igreja, independentemente de que fé que ele te professa, e que relação que não tem hoje? A hora que não se via, uma família que é constituída para casais jovens, ou que é estruturado para pessoas jovens, para baixo de 40 anos, tem uma relação de tua proximidade, ou cada vez mais não tem famílias distantes de igreja? Acho que no CETA vive duas coisas, as duas coisas. Não tem, e aliás, segundo dados até de INE, não tem uma boa franja da população cavariana que está descreve a ele próprio como descrente. Mas, no meio disso tudo, e é meio comum também, 10 faixas e tal, que falaram, então, eu acho, malta também tinha geração próxima da igreja. E nisso, para falar, graças a teus movimentos, que graças a Deus existe também, a nível da igreja, eu acho uma atenção sobretudo para um, que é a equipa de Nossa Senhora, que também, se terá de seu testemunho, que tem, também, se terá de seu casais, que se terá de seu testemunho de vivência, de conjugalidade, e que também se terá de influenciar outros casais jovens, e nos torna alguns dos casais jovens também próximo. Agora, é preciso, mas está tudo doce, e se tudo doce está contigo, tanto, se tem pessoas mais afastadas, se tem pessoas também próximas, mas a igreja de uma área está próxima de estudo, e por isso que também na igreja, tem um pastorelo familiar, que, de que a gente está ali, até representa. E é um ponto que, em creche, ganha, mas antes, em creche só aproveita para tentar perceber, e, dentro de igreja, tem que ter um grupo de apoio, que pode servir de suporte e orientador para a família, sobretudo, para ajudar a família a identificar problemas, e antecipadamente, cria mecanismos, e desenvolve ferramentas, que te permitem a família, e cada elemento de família, lida com as adversidades que pode ter. E, dentro da igreja, moda e grupo pastorelo, é um exemplo, é um núcleo que pode ser também tratado o assunto de família, mas existem outros também. Sim, existe, sim, a equipa de Nossa Senhora, existe a comunidade de Emanuel, existe a fraternidade de Jesus Maria e José, existem também paróquias, paróquias em si, está também estruturado, tem um nível de pão, não está trabalhando ali, secretariado de Cisano da Família, mas secretariado de Cisano da Família, está trabalhando com movimentos e com paróquias, porque paróquias, digamos assim, a Ezequiel é a estrutura que está mais próximo de família, e então, qualquer família, também, encontro de paróquia, também, para desabafar problemas, mas também, e atenção, que o próprio pastoral familiar de paróquias, e no nível de acesso, também formaram, é um movimento da flecha, é um movimento, é polivalente, tem padres, tem outras pessoas, tem pessoas casadas também, e portanto, é uma equipa, é uma equipa multidisciplinar, exatamente, portanto, não está acredito com experiência, e com alguma formação também, para ajudar as nossas famílias. E, coisa que, nesse momento, a igreja está considerando como sendo um de que os principais desafios para a família, se está com um núcleo sólido e seguro, para o Módulo, quando pode ter uma família perfeita, ainda por cima, agora que não se fala, de seres humanos, com diferença de personalidade, com diferença de maneira de ser, inclusive. Agora, e, agora que não se pia, para tudo que as diferenças, coisa que está acentuando como que os principais desafios, que podem ser que os grandes desafios, e problemas para a família. O primeiro desafio está, no estado vivo, sobretudo, em uma sociedade muito individualista, pessoas, para quem nasce o mundo, e então é preciso que famílias, e batem contra também na família, meios de interação entre eles, um exemplo prático, que às vezes está passando, de se perceber, hoje em dia, as suas casas, as mesas, servem mais como um enfeite, um elemento decorativo de casa, uma mesa, sala, jantar, está a comprar um pouco bonito, exatamente, e que tem o estado, toda a mesa, de ser real, sentido, real, e utilização, que é com grega a família, e a mesa, e, sobretudo, é a mesa que pais debatam com os filhos, um dos testemunhos, que no Abiba, sobretudo no início de, pandemia, aliás, famílias, pais, estão a exemplo, de ser na tempo de pandemia, porque se conseguir parar com os seus filhos, começa a dar hoje, alguns sinais, que se catoiava, então, portanto, mesa é lugar de interação, outro desafio, para a família também, é baseado nisso também, na mesa, como um lugar de diálogo, hoje, o diálogo tem sido mais como um bombeiro, não é? Ora, se tem um problema, que às vezes está a fazer o diálogo, hora resolve, hora resolve, exatamente, e diálogo deve ser um constante na família, e um perspectivo preventivo, exatamente, e formativo também, porque diálogo é, sim, formativo, e, portanto, as duas bases, e tem outros desafios, claro, e tem muitos outros desafios, mas que, com o que as duas, sobretudo, também há desafios da formação, e a família toma consciência, já não falava, se calhar, não repite, mas, a família toma consciência, mas é a primeira escola, e nós, na igreja, também é a primeira catequese, é a primeira igreja, então, nesse sentido ali, família também tem que ter, pais também tem que ter, o desafio de autoformas, de formar suas cabeças, também, pejora a forma de seus filhos, né? E, talvez, para morrer, nem a gatação... Mas está no mesmo nível de dinâmica, de comunicação, Não só nisso, mas também, para saber acompanhar o filho, às vezes, a gente pensa, que tem, nem a gatação, para ser pai ou mãe, experiência, mas há coisas que pais, é preciso da petrecha, né? Tem que munir, de alguns peramentos, para se preparar, para a eternidade. Experiência, até quando a chama, há alguns conteúdos, também, que pais, e igrejas, também, se tem nesse interior, procura, da formação a pais, através de catequese, através de, de outras atividades, que te bate a fazer. E, Papa Francisco, chama atenção, para novas formas, e novos formatos, de família, que é aquele convencional, que não conche, e que é aquele, e tradicional, de mãe, pai, filhos. Hoje em dia, não tem casais homossexuais, não tem, e casais que, e categorizar, se não podiam usar essas pessoas, não se permitem, não se perdoam, se eu usar ele errado, e com outros, e orientação, sexual, e, e, como é que a igreja, estou é aquela, e principalmente, na sociedade calverdiana, como é que não se está lida, com as outras formas, de constituir família, que existem. Em primeiro lugar, a igreja, ter também monoparentais, que é um desafio, para a sociedade, se piquenote, e que é mais pobre, e mais calverde. Sim, em primeiro lugar, se você falava, para a igreja, caralhão, é um alião, independentemente, de opções, que pode tomar, isto também, é opção de Deus, Deus está lida para nós, muito mais que nos limite, muito mais que nos pecados, às vezes, nós que temos concentração, nas nossas falhas, nas nossos pecados, então, para a igreja, caralhão, é um alião, e depois, não tem aquilo que é o ideal, não é? E não tem aquilo que é real, as famílias, que não estão flamões, ou parentais, não tem casos, infelizmente, é que é o ideal, porque a situação da vida, que leva aqui, ou sou mãe, ou sou mãe, ou sou mãe, foi situações da vida, que leva, que acontece lá, mas, a igreja, toda, sempre, te acompanha, tanto, nesse caso ali, como também, na questão de família, homoafetivos, que, na sociedade, que a avalia, nunca é dançada toda, mas, que a igreja, te procura, acompanha, claro, que a igreja, pública, concorda, com as suas opções, mas, a igreja, te respeita, e a igreja, também, aberta, a um debate, nesse assunto ali, igreja, nem a igreja, nunca tem problema, nesse aspecto ali, mas, a igreja, te acompanha, porque, a pessoa, que deve ser acompanhada, primeiro lugar, isto é, a raiz de tudo, coisa, pessoa, deve ser acompanhada. E, sobre, família, onde que é, sinal, que, te formaliza, entre aspas, e, relação de família, é, matrimónio, por exemplo, casamento, é onde que, esse ponto, que, te falá, oficialmente, religiosamente, já não, se, formaliza, essa questão de família, e, não tem cada vez mais, pessoas da casa, ou nunca tem números, para no flan, existe mais, ou menos, casados, hoje, especialmente, naquela geração, que não toma como exemplo, de 70 para ali, que é a pessoa, que se sente na casa, de 40. sim, e, de facto, uma das coisas, que não tem estado a ter nota, por exemplo, tem havido, teus, cerimónias, teus, 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 a nível, no geral, o que se, te, acontece, é que, a maioria, é de pessoas, de que, as anos, tenta, de pessoas, já, que, já, tem uma certa estabilidade, mas, no meio disso, tem havido, um outro jovem, que se está da casa, e é preciso reconhecer isso, também, na mídia, das cidades, sobretudo, porque hoje, também, há um problema, que é, talvez, há um certo medo, no ser da juventude, para aquilo que é definitivo, está para cima, está para sempre, muito tempo, com a geração, não tem um certo problema, na lida, com aquilo que é definitivo, e, talvez, acho que, é preciso ter medo, e é preciso, de abraço, algo que seja, bom, disso é o problema, é desconhecimento de futuro, falta de orientação, ou, que existe, em São Flá, uma orientação, doutrina, para o casamento? O que se está contando, tem uma orientação, a igreja, aquilo que a igreja está falando, acho que, ali, é um conche, agora, o que está contando, é que, jovens, e, sobretudo, a formação, que não está recebida, está para cima, não está a dar, mas, aquilo que é definitivo, está a medo, e, jovens, talvez, nunca se está muito, está capacita, não se cabeça, para não arrisca, e na vida, é preciso não arrisca, é aquele belo, ele está, não está falando, que não arrisca, não arrisca, na coisa que está fazendo feliz, está fazendo bem, exatamente, e, agora, é preciso tomar opções, definitivas, sem medo, sem, encara isto, com naturalidade, e, e o sacramento do matrimónio, também, é uma opção definitiva, a mim, cresce com aquele alheão, para toda a minha vida, e, e, é uma coisa que me trata, a construir, claro, que faz namoro, também, é uma fase de aquela, e, também, na cento de igrejas, também, se te procura, com alguma dificuldade, é preciso reconhecer isto, mas, também, não se, não se, não se, não se, enquanto igreja, em acompanhar namorados, e, em relação à questão conjugal, orientação que a igreja te dá, sobretudo, nas casais jovens, na hora que esta prepara, se és vir a conjugal, e, e, chamar a atenção, o aconselhamento, também, na que perspectiva, geralmente? Primeiro lugar é, na, na concentra, nés doce, vir a dois, porque, te vejo, casais jovens, é muito, é muito centrado na filha, às vezes, é pai, é mãe, é mãe, é marido com mulher, é esposo e esposa, e uma das primeiras coisas é, é os doce, e, também, é diálogo entre eles, entre marido com mulher, né, esta fala, e até de jovens, até porque, nas jovens, tem como esta projeta, sabe, projeta junto, e, sabe, dialoga na coisa simples, cria e idealiza, exatamente, e, sobretudo, partilha sonhos, mas, sobretudo, debata, partilha, debata e idealiza junto, faz a perspectiva, não, a mídia, meu, que é o outro, de céu, mas, de junto, e, ele que, 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 solidifica aquele tal núcleo familiar, que é capaz de dar consistência a uma criança, antes de nos minutos, dá para pegar mais um beijo, naquele ponto ali que, padre, chama a atenção, que tem a ver com, casais, que te esquece de ser, casal, para ser pai e com mãe, e, que ela, por outro lado, que pode ser irmão, filhos, que te fica na segundo plano, ou, tem que exista essa, organização, de espaço, na família, para cada um ter tempo, para companheiro? É assim, por norma, que tem, que tem casal, que, a marido com mulher, que tá uma companheira, que te esquece de filho, para uma hora, filho, te acaba, te acaba, te acaba, na meia, naturalmente, junto com isso, naturalmente, agora, casal, que, acho que ele é bom pai, que, ele é bom pai, que, tem de ouvir, se te preocupa com esse filho, ou uma boa mãe, que te preocupa com esse filho, deixa eu ver, esse que é, ser, nem aquele tão bom pai, ou uma boa mãe, que este é de filha, e, às vezes, filho próprio, por inocência, te acaba, te fazia um jogo, também, entre as duas, pode, ou uma mãe, entre as duas, depende, exatamente, filho, te acaba, te fazia um jogo, e isto, pode ser bom para filho, tá bom, por isso, é importante, que, esposos, marido com mulher, que esqueçam, mas, em primeiro lugar, dizer, marido com mulher, depois dizer pais, e, horas que eles se tornam, marido com mulher, de verdade, filho, também, te sabe, valorizar, e filho, também, te sabe, crescer nesse amor, que as próprias, te atas, te queria. Muito bem, eu nunca tenho muito mais tempo, para falar sobre esse assunto, tão importante, e tão útil, mas, eu queria, e deixava, uns 30 segundos ali, para alguns chamarem a atenção, no âmbito do dia de família, eu acredito, a igreja, além de ter um programa, para a celebração desse dia, mas, também, e, eu estou atento, a mudanças, e fenômenos, que as sociedades, particularmente, crioulo, sociedade crioulo, te passa para ele, que eu estou a querer frisa, como alerta, para a hora que as mesmas, orientação, e para a hora que as mesmas, também, sobretudo, mune-se as cabeças de ferramenta, para quem tem que esperar, dar problema, para ficar, modo, padre, no sistema de bombeiro, paga a lume. Exatamente, e, para falar, uma igreja, está aberta, a isto, ajuda, famílias, nesse sentido ali, e, ao mesmo tempo, também, no sentido, de, de, apetrecha, e de, acompanha, famílias, e, tanto é que, sábado, por exemplo, uma grande conferência, com uma psicópedagoga, calvriana, mas que está radicada na Itália, que fala, exatamente, dessa questão de família, como dom e compromisso, e, sobretudo, tem que tomar atenção, para a questão de compromisso, e para ferramentas, e para pais, para educar esses filhos, não só para pais, mas também para professores, e foi, foi uma boa, uma boa partilha, e acho que, pode bem dar, pode bem dar frutos. Igreja está aberta a isto, quando, Igreja está aberta a eventuais debates, que assuntos de família, pode, pode surgir, aberto, no sentido de ouve, e de conversa, acho que, questão de família, questão que está abarca, tudo aliás, e que nós tudo junto, não rivais, mas, junto, conversando, na complementaridade, exatamente, não pode, jura, superar algumas mais questões. Padre, muito agradeço, esse tempo, e, sobretudo, abertura, e, abertura, a nível de simpatia, mas abertura mental também, para discutir com nós, e falar com nós, questões que, às vezes, pessoas têm alguma reserva na toca, porque está, uma igreja que tem abertura, troca-te da liberdade, para que ela, mas existe, inclusive, se uma padrecita, existem vários grupos de apoio, que te ajuda a família, a estar mais preparado, para, passar mais tempo junto, e para ser famílias, organizadas e felizes, perfeito que existe, mas existem famílias, preparadas, para viver junto. Obrigado, padre.